Um acidente entre um carro e uma moto no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa, deixou um motorista, um motociclista ferido em estado grave. Quem conta maiores detalhes sobre esse caso, é um caso, minha gente, de grande repercussão pela maneira como aconteceu. Tem um motociclista, ele que é caçambeiro, eu vou colocar a imagem dele daqui a pouco, é um motociclista que é caçambeiro, mas também à noite trabalha para complementar a renda como motoboy. São os motoboys que estão acompanhando o nosso programa, esse acidente aconteceu na noite do sábado, é um acidente que foi filmado também, onde esse carro branco que vocês estão vendo, ele acaba fazendo a travessia da via sem obedecer a placa de pare, atingindo em cheio esse motociclista que vocês estão vendo nas imagens agora, que trabalhava às 23 horas da noite do sábado, quando infelizmente foi atingido por esse veículo em alta velocidade, é o que se vê nas imagens. Eu estou com Sabrina Barbosa ao vivo comigo, que vai contar esse caso agora e os detalhes. Sabrina, bom dia, bem-vinda ao nosso programa, Sabrina. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno, bom dia, nossos queridos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação. Ora, é lamentável uma situação como essa, a gente tem que registrar um jovem trabalhador que sai de casa com esperança de ter uma vida melhor, pega a sua moto como um veículo principal de trabalho, faz as suas entregas, e infelizmente ele é brutalmente aí no momento em que o carro avança o sinal, ele tem um choque diretamente entre o veículo dele, a moto, e esse veículo branco que vocês estão acompanhando nas imagens. E aí o Orlando Leal, de 38 anos, sofre traumatismo crâniano, encefálico, está em estado gravíssimo no hospital de trauma, está na UTI, e a família lamenta muito uma situação como essa, os amigos, os colegas, porque se trata de um jovem trabalhador que, como você já falou aí, durante a noite e a madrugada, até muitas vezes para complementar a renda da família, ele coloca a própria vida dele em risco, mas para garantir, através de um trabalho digno e honesto, que é o trabalho de motoboy, os entregadores, mas infelizmente muitas questões de imprudência no trânsito acabam muitas vezes tirando vida dos jovens, e nesse caso do Orlando ele está em estado gravíssimo, e a gente pede orações a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Nessas imagens que estão circulando nas redes sociais, que inclusive já está de posse da polícia, você vê exatamente o momento da colisão entre o carro e a moto, na Avenida Esperança, uma das principais vias de acesso ao bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa, é possível identificar que o motociclista, ele vinha na via principal, correto, quando um carro que estava em via paralela não respeitou, não respeitou a sinalização e colidiu contra a moto, como vocês estão vendo aí nas imagens. Inclusive, de acordo com o médico do SAMU, o doutor Márcio Gomes, que esteve no local, que fez toda a ocorrência, ele conversou com a gente, contou detalhes dessa situação, bem como também o Vanilson, condutor do SAMU, que a gente vai chamar essas duas sonoras para vocês entenderem um pouquinho como foi esse grave acidente da noite do sábado. Vamos acompanhar. Paciente bastante grave. Fomos sabendo que era sentido mais ou menos um acidente tranquilo, mas chegamos lá, o paciente se encontrava com TCE bastante grave e foi assinado uma usa, né? Para poder comparecer para o médico, para poder dar um suporte maior. A vítima se encontra gravíssima, certo? Quando encontrei no local, vi que ele estava realmente muito grave, ele foi entubado no local, certo? Soube também que a própria pessoa que causou o carro evadiu do local, mas graças a Deus deu tudo certo, foi bem assistido, só que no momento o estado de saúde dele é bastante grave. Pois é, Bruno, como vocês acompanharam aí, inclusive, o motorista do carro, do veículo, que atropelou o motoboy, não de forma alguma parou, prestou socorro, coisa do tipo, de forma alguma. Fez o acidente acontecer e fugiu logo em seguida. Por conta desse detalhe tão gravíssimo, inclusive, a família pede por justiça. O nosso repórter Águia esteve conversando com alguns parentes da vítima do Orlando, que está hospitalizado na UTI do Hospital de Trauma, e deu detalhes do que a família espera nessa situação, da agilidade e da justiça para encontrar o dono desse veículo branco que tentou assassinar um jovem, um pai de família. Vamos ouvir. Orlando, ele tem 38 anos de idade. Tem esse caminhão aqui, e ele trabalha como caçambeiro, né, caminhoneiro. E para fazer um dinheiro extra, ele já tinha trabalhado há muitos anos como motoboy para arranjar mais um dinheiro para sustentar a família. Ele pegou a motocicleta dele e foi fazer esse serviço de motoboy. Infelizmente, ele foi acolhido por um condutor que vinha na contramão, segundo as informações. E o garoto foi levado para o hospital de trauma, no local foi entubado, e continua entubado no hospital de emergência e trauma, senador Humberto Luceno. Júnior, é uma situação realmente muito complicada, todo mundo junto, unido, para que o Orlando saia dessa situação. Quem é caçambeiro sabe, hoje tem, amanhã não tem. Então, comprou uma moto para, assim, aventurar, digamos assim, um trabalho e completar sua receita à noite de motoboy. Uma vez que trabalhou 14 anos em uma determinada empresa, no passado, e depois de longos tempos ele voltou a trabalhar agora de motoboy à noite, como eu já bem falei, para completar a receita. E na primeira semana de trabalho, infelizmente, houve esse acidente, uma situação extremamente constrangedora. Hoje, meu irmão está no leito do hospital ali do trauma, inconsciente, entubado, um fundamento de face, quebrado a tíbia, quebrado o fêmur, uma situação caótica, humanamente triste. Não tenho palavras para dizer como está a situação do meu irmão hoje. E a pessoa que causou o acidente, já entrou em contato com a família, já se apresentou à polícia, o que é que vocês têm conhecimento disso? Nós temos a filmagem, temos todas as situações, a placa do carro, já foi feito o BO, já é reconhecido essa pessoa, essa pessoa, por sua vez, é perito da polícia civil, nada contra, muito pelo contrário, mas um cara que é perito e faz determinada situação, digamos que, de contra a lei, uma vez que ele exerce o poder do Estado, já nos dá o poder do contraditório, já nos deixa estupefato com essa situação. Bom, o senhor é o pai do Orlando, com certeza. Situação crítica, né? Com certeza. Eu vou deixar poucas palavras para dizer, sobre a respeito do meu filho, lógico, claramente. Por que você abandonou? Por que você fez isso com o meu filho? Por que você, pelo menos, descesse para olhar o que você passasse por cima? Você é um conhecedor da palavra, um conhecedor da lei, trabalha num órgão competente, um órgão de alto poder, e o senhor fez isso com o meu filho? Será que você vai conseguir botar a sua cabeça no travesseiro e ir dormir? Será que você vai fazer isso? Você tem mulher, tem esposa, tem filho, tem pai, tem mãe, tudo isso ele tem. E todos eles estão aqui ao redor, tudo desesperados, tudo numa situação só, tudo clamando por justiça e clamando, pedindo a Jesus, o Senhor Jesus Cristo, só tem ele. Porque tu tirasse, tu não tirasse não, tu vai destruir sua família completa. Júnior, qual a expectativa da família? Primeiramente, estamos orando a Deus, pedindo a Deus, clamando ao Senhor que nos dê a chance de ter de volta no nosso leite, em nossa casa, a pessoa de Orlando Pereira Leal, um cara, repito, de 38 anos, um cara que não tem nenhuma entrada, nem sequer em delegacia, nem como testemunha, um cara que não tem processo, um cara que não tem vício, um cara que você perguntar da primeira casa de Mangabeira, a última casa, Marcos, você só vai entender que é um cara assim, como essa foto diz tudo. Essa foto fala quem é Orlando, essa foto fala um cara, pai de lindas gêmeas, um cara que é considerado um figura, um íntegro, íntegro, reto, um cara que é considerado hino e vinho. O cara comoveu a situação toda, hoje João Pessoa está sabendo toda essa situação, o telefone não para de tocar desde manhã, desde madrugada, e infelizmente a família está aqui, estagnada com isso, sofrida com isso, você está vendo aqui como está a situação, então, a gente está uns... não tem palavras, Marcos, não tem palavras. Pois é, Bruno, lamentável toda essa situação, inclusive a família está pedindo ajudas de pessoas, de conhecidos, para ajudar inclusive a própria polícia, com pistas e informações, para tentar definir o paradeiro do motorista deste veículo aí, que atropelou o motoboy. O Orlando Leal, de 38 anos, permanece internado no hospital de trauma, na UTI, em estado gravíssimo, segundo o boletim atualizado, agora há pouco, às 6 horas da manhã, pela assessoria de imprensa do hospital. Às 11 horas da manhã, ele vai passar por uma nova avaliação médica. Volto com vocês, direto aos estudos da TV Arapuã. Ou como vocês estão vendo, o caso é um caso grave, é um caso que requer atenção, é um caso que requer uma apuração, e já tem identificação do homem envolvido no acidente. O homem envolvido no acidente é o perito Robson Félix, esse que vocês estão vendo aqui, da polícia do IPC, do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, quem estava conduzindo o carro era o perito Robson Félix, que é perito da Polícia Civil da Paraíba, é esse que vocês estão vendo. Ainda ontem, o Robson Félix se apresentou à Polícia Civil da Paraíba, inquérito esse, que quem estava ontem para ouvi-lo foi o doutor Everaldo, fazendo, inclusive, o procedimento necessário. Os procedimentos agora que serão feitos, inclusive, a polícia determinou que fosse feito, a polícia determinou que fosse feito o procedimento relacionado à questão dos exames para saber se o perito Robson ingeriu bebida alcoólica ou não, e quais são as razões dele não ter prestado socorro à vítima. quais são as razões de ele não ter prestado socorro às vítimas. Ainda ontem, as vítimas, a família da vítima conseguiu fazer a identificação, passar o caso para a Polícia Civil, inclusive o delegado-geral, a delegacia-geral da Polícia Civil, a delegacia-geral também do IPC, melhor, a coordenação-geral do IPC, esses órgãos estão empenhados no sentido de dar uma resposta à família em relação a esse assunto. Não vai ficar impune, não tenham dúvidas que esse caso não ficará impune. Em primeiro lugar, nós temos que rezar pela vida do Leal. Nós temos que rezar pela vida do Orlando Leal, que esse homem das imagens que vocês estão vendo, que trabalhava pela manhã como caçadeiro, o negócio estava ficando apertado, assim como é para todos nós, não está fácil, e ele à noite resolveu fazer um trabalhozinho extra. que era exatamente o trabalho de motoboy. Trabalho de motoboy. Ele fazia o trabalho de motoboy. E como vocês vão ver agora nas imagens, vejam só, ele transitava no bairro de Manaíra. Me dá as imagens, por gentileza, do acontecimento. Me dá, por gentileza, as imagens aí, ó meu caro. Bota a tela cheia para mim. Olha, é um caso que me lembra muito o caso Juan Macario. Me lembra muito o caso Juan Macario pela dinâmica de como o crime aconteceu, né? de como o caso aconteceu. É um caso de alguém que vai numa via, na sua via correta, de repente, olha, a placa de pare não é reduza. Há quem pense que a placa de pare é reduza, não é reduza. A placa de pare é pare. E muitas vezes as pessoas não param. Como deveria parar? Eu vou daqui a pouco falar com o doutor Diego Cazé, que é o advogado que representa o perito Robson Félix, que daqui a pouco vai conversar com a nossa equipe. O Robson Félix se apresentou ontem à polícia civil, prestou depoimento sobre o caso e daqui a pouco eu vou trazer o que ele disse em delegacia e como está o andamento do caso. Eu prometo daqui a pouco conversar com o perito Rob com o perito doutor Diego Cazé que vai conversar conosco dentro de instantes, o advogado, tá? Nós vamos agora a...